E a Prefeitura do Rio acredita que a variante delta do coronavírus pode se tornar predominante aqui na capital. 27 casos já foram notificados, por isso a Prefeitura prorrogou as medidas restritivas até o dia 9 de agosto. O Secretário Municipal de Saúde do Rio acredita que em breve a variante delta seja a predominante na capital fluminense. Apesar da preocupação com a alta transmissibilidade da cepa, Daniel Sorães considera a hipótese dela ser menos letal. Isso tem se mostrado assim na cidade do Rio de Janeiro, agora é muito importante que as pessoas tomem a vacina. Nesta quinta-feira, quatro mortes de pacientes diagnosticados com a variante delta foram confirmadas no estado. As vítimas são duas mulheres, uma de 73 e outra de 43 anos, que eram de São João de Meriti. Os dois outros eram homens, um de 50 anos, de Duque de Caxias, e outro de 53 anos, morador de Queimados, todos municípios da Baixada Fluminense. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a mulher de 43 anos tinha recebido a primeira dose da vacina, enquanto a de 73 já tinha completado a imunização. O homem morador de Duque de Caxias não tinha histórico de vacinação e o de Queimados recebeu a primeira dose. A capital fluminense contabiliza 27 casos de infecção pela variante delta. Todas as pessoas que tiveram contato com os infectados foram monitoradas. Nenhuma apresentou sintomas da doença. Dados do Boletim Epidemiológico da Prefeitura do Rio mostram tendência de queda nos óbitos por covid-19. Já os números de atendimentos na rede de urgência e emergência do município, de pessoas com sintomas gripais e de casos confirmados da doença, apresentam estabilidade. Por isso, as medidas restritivas foram prorrogadas até o dia 9 de agosto. Segundo a Prefeitura, até agora, 90% dos idosos completaram o esquema vacinal. Entre os adultos cariocas, 70% foram vacinados com a primeira dose ou dose única. Com o avanço da vacinação, a Prefeitura do Rio já tem planos para o calendário de eventos da cidade, com foco no Réveillon deste ano e no Carnaval do ano que vem. Foi um ganho da Prefeitura do Rio de Janeiro anunciar um calendário para o ano todo. As pessoas começaram a ter uma luz no fim do túnel. Sempre, óbvio, que pode ter alguma variante ou também no calendário, alguma coisa que impeça daquilo ser cumprido. Mas é importante que as pessoas possam se planejar. Apesar disso, o secretário municipal de saúde disse que ainda não há uma previsão para a liberação da presença de público nos estados.